Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha nas playlists do canal e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, estamos aqui com o Arno Silence Force, esse é o Control, Talk Control, não sei nem falar. Muito bonito o ventilador, funciona muito bem. Para mim a surpresa foi um presente da Arno, eu não trabalho na Arno, não tenho nada a ver com a Arno, sou consumidor. E para minha surpresa, eles me deram esse presente. Maravilhoso, por sinal. Então, gente, e agora a gente vai colocar ele num teste aí, num teste realmente pesado. Porque ele vai ter que aguentar o peso do motor dele. Você fala, mas ele sempre aguenta, não desse jeito. Eu vou virar ele de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E ele vai ter que aguentar, sem soltar. Para provar que esse encaixe é muito bom, sim. Desde que esteja encaixado direitinho, desde que não esteja torto. Se você encaixar torto, aí não vai. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar ele de ponta cabeça. Depois eu vou desencaixar, encaixar de novo, mostrar que está tudo direitinho. E aí a gente vai ver. Na segunda vez que eu vou desencaixar, encaixar, vamos ver se novamente ele vai ficar de ponta cabeça ou se vai soltar. Vamos ver isso daí, gente. Vamos ver o que vai dar. Então, primeira. Longe do chão. O chão está aqui. Legal. Então, o primeiro teste já passou. Agora, vamos ao segundo, onde eu vou tirar e recolocar. E ele vai ter que aguentar de novo. Você não vai precisar ficar tirando e recolocando. Para fazer limpeza, você não tira aqui. Você tira a hélice, a grade. Eu vou tirar só para provar que daria, mesmo que ele tivesse caído no chão, alguma coisa, você teve que recolocar. Ele ainda vai se manter firme. Mas essas partes aqui tem que estar retinha. Não pode estar tudo torto isso daí. Aqui não pode estar tudo torto. Para lá, para cá. Tem que estar tudo retinho, bonitinho. Vou tirar. Olha o fio dele. Olha o fio aqui. Fio torto, gente. Fio coloca torto. Aí acontece de soltar. Tá aqui, ó. Então, vou empurrar o fio com a mão. Vou empurrar o fio com a mão. Vamos ver aqui. Pronto. Já encaixou. Tá vendo? Tá retinho. Tá tudo bonitinho. Então, vamos lá. Agora, vamos ao teste. Virar ele de cabeça para baixo. Olha o fio. Olha o fio. Vamos ver. Eu quero tentar deixar a câmera um pouquinho mais para trás. Para dar para a gente ver direitinho. Então, vamos lá. Olha lá, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. Estou abusando, ó. Ó. Isso daqui é barulho da oscilação. Estou abusando, ó. E nada. Não solta. Ó, vou bater. Aí. Não solta, gente. Por quê? Porque está colocado retinho. Esse é o segredo. Colocar tudo retinho. Encaixa retinho. Se você deixar torto, aí não dá. Aí realmente ele vai acabar soltando. Tá? Então, o segredo é esse. Bom, gente. Olha aí. Passou no teste. Belezinha. Bonitinho. Não soltou. Tá? Então, na minha opinião, o Arnus Lens Force, tanto o de 40 centímetros, quanto o de 30, ainda são os melhores ventiladores do Brasil. Mesmo passado. Mais de três anos aí. Desde que eu comprei o primeiro, né? Ainda... Nenhum superou ele, na minha opinião. Tá? Ainda são os melhores, né? E agora controle remoto, então. Tá? Maravilhoso. Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Como vocês viram, coloque direitinho, coloque retinho. Tem um garfinho ali. Às vezes o garfinho fica pra fora. Aí fica torto. Às vezes você não percebe. Daí ele vai oscilando, né? Aquilo pode se soltar, realmente, porque está mal encaixado. Desde que esteja retinho e bonitinho, ele não vai desencaixar. Tá? E vai ficar firme e bem fixo. Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais! E até mais!